Música Olá, o Jornal do FSM começa agora e nessa edição você vai ver como foi a abertura desse pofrete, a feira que movimentou o Frederico Precifale até ontem e contou com a presença do FSM, os lançamentos da editora da Universidade, na Feira do Livro de Santa Maria e ainda as oportunidades da Universidade e a previsão do tempo. É agora no Jornal da UFSM. Música Encerrou ontem a Expo Freia 2014, Feira do Comércio, Indústria e Agricultura de Frederico Precifale. A abertura oficial do evento ocorreu na última quarta-feira, 30 de abril, e contou com a presença do vice-reitor do FSM, Paulo Baiar. A Universidade também esteve presente com uma estante da instituição que ficou no pavilhão quarta-feira. E na tarde da quarta-feira o vice-reitor do FSM administrou uma palestra sobre a interiorização do ensino com a atuação da Universidade em diversos campos. Na plateia estavam alguns prefeitos da região. A Universidade é aquela que tem como seu objetivo máximo, sem dúvida, a formação de pessoas. Formação de profissionais para a nossa região. Então, qual a vantagem de nós criarmos um curso, um curso, um campus em outra região? Tem um motivo que é o maior acesso dos alunos, principalmente aquelas pessoas vulneráveis socialmente, ao ensino superior. Mas essa é muito frágil, porque custa muito mais... É muito mais barato para o governo levar esse aluno daqui para Santa Maria, dar todo o apoio de casa estudantil, restaurante, enfim, do que trazer o campus de lá, do que criar o campus aqui. Então, essa é uma função, mas é uma função extremamente frágil. Então, qual é a função de nós criarmos um campus aqui? Só tem uma função, que é desenvolvimento regional. A abertura contou também com a apresentação musical de uma escola local de criança executando a 9ª Sinfonia de Beethoven. Segundo a organização da Feira Estimativa de Público para os 5 dias, foi de 140 mil pessoas, sendo que no sábado foi quase 55 mil visitantes. Os negócios realizados por cerca de 250 expositores movimentaram aproximadamente 15 milhões de reais, registrando um crescimento de 20% em relação à última edição da feira. E a quarta-feira encerrou com a participação da cantora mineira, Paula Fernandes. O ingresso para o show era um quilo de alimento não perecível. O curso de desenho industrial da FSM apresentou o projeto Efeito Dominó, às 5 da tarde, esse domingo, lá no Hall do Royal Plaza Shop. É um projeto dos alunos calouros do Laboratório de Solução de Problemas e a proposta é desenvolver um circuito de dominós que caem um após o outro, segundo uma temática previamente definida. Bom, nesse domingo, quando foi realizada a sexta edição, a temática foi parque de diversões e cada grupo desenvolveu um brinquedo que poderia ser um carrossel, uma montanha-russa, um trem fantasma e até uma roda gigante. O objetivo dos calouros é estimular o pensamento criativo e a busca de solações inovadoras. Vamos agora à previsão do tempo para hoje. Hoje, amanhã, começou nublada e com neblina aqui no campus da UFSM. A temperatura, neste momento, é de aproximadamente 15 graus. A previsão para o dia é que haja pancadas de chuva e curtos períodos com sol. A máxima para hoje é de 25 graus e a mínima de 13. Amanhã, o tempo deve permanecer semelhante a hoje, chuva com pequenas aparições do sol. A máxima para esta terça-feira é de 24 graus e a mínima de 18. Vitória Londro com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Santal, obrigado, hein? Voltamos logo com o Jornal da UFSM. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. E nesta última quarta-feira, o editor do UFSM lançou 25 obras na Feira do Livro de Santa Maria. A nossa equipe foi à Praça Saldanha Marinho para conferir como foi a tarde de lançamentos e autógrafos. Ocorreu na tarde da última quarta-feira, dia 30 de abril, na Praça Saldanha Marinho, o lançamento conjunto das obras da editora e livraria da UFSM. O evento destaca a participação da Universidade na 41ª Feira do Livro de Santa Maria. É que desses 25 livros, são das mais variadas áreas do conhecimento. Ou seja, mostrando a amplitude da editora. E esse resultado só foi possível e faz, muito importante, fazer um agradecimento ao Conselho Editorial da editora, aos pareceristas, aos autores e, principalmente, à equipe extremamente qualificada e zelosa da editora. A editora da Universidade é uma das razões pelas quais a Universidade está presente na Feira do Livro. Ela proporciona aí um espaço de divulgação do conhecimento produzido no âmbito da Universidade e, inclusive, de outras instituições. A editora está num processo de modernização e de ampliação da sua estrutura a constituir um parque gráfico, a constituir a editora e gráfica da Universidade Federal de Santa Maria. Uma unidade de esforços que pode, efetivamente, para o próximo evento da Feira do Livro trazer para esse espaço um número ainda maior de obras com maior qualidade e esse é o desafio que permanentemente se nos apresenta. No evento foram lançadas 25 obras de conteúdo acadêmico estruturadas por professores e alunos, infantis de caráter pedagógico e algumas edições de literatura. O livro O Eremita das Américas trata de uma pesquisa de doutorado sobre um personagem bastante conhecido do sul do Brasil, quatro estados do sul do Brasil. Só que aqui no Rio Grande do Sul ele não é tão conhecido assim. Inclusive aqui em Santa Maria ele deixou uma tradição religiosa que já dura 160 anos, que é a Romaria de Santo Antão, ali no Campestre, meio caminho entre Santa Maria e São Martinho da Serra. Então esse personagem ele era um eremita italiano, um leigo, que chegou na América, passou pelo Brasil e demais países da América Latina e veio a morrer nos Estados Unidos em 1869, depois de percorrer todo o continente americano a pé, fazendo pregação religiosa e se dizendo um enviado de Deus, enfim. E a partir dele várias tradições, vários desdobramentos surgiram, inclusive em Santa Catarina, que 60 anos depois vai impulsionar a Guerra do Contestado, uma guerra que está completando 100 anos agora. Então a importância desse personagem para o sul do Brasil é muito grande, porque ele é um santo popular, não reconhecido pela Igreja Católica, mas venerado por milhares de pessoas há mais de 160 anos. Agradeço aos entrevistadores, isso é importante também, para os autores também, dar conhecimento da obra da gente que faz. Bom, esse livro é um livro específico para a área de entomologia florestal, quer dizer, aquele indivíduo, aquele cidadão ou aquele profissional que trata com culturas florestais, com eucalipto, pinos, acássia e etc. Então nessas florestas, nessas culturas, dá muitas espécies de pragas, que danificam as árvores, o plantio. E esse livro vem exatamente mostrar quais são as pragas e como se controlam essas pragas. Então é um livro que já tem uma boa aceitação no país inteiro, porque nós já estamos na terceira edição, questão de pouco tempo, começou em 2008, se não me engano, e pouco tempo. Por tratar-se de um livro que é específico, não é um livro de história, bonito, todo mundo lê, tanto faz ser da área ou não da área, e esse é específico para a entomologia florestal. Mas ele tem boa aceitação devido ao seu conteúdo técnico-científico. Ele é um livro atualizado, a gente inclusive nessa edição, terceira edição, a gente buscou focar as novas pragas que atacam o eucalipto, que é a maior cultura florestal que nós temos no Rio Grande do Sul, no Brasil, aliás, no Brasil, é o eucalipto. Então a gente modernizou, colocou mais cinco espécies de pragas importantíssimas que estão relatadas, causando dano nessa cultura. Então é um livro técnico-científico para engenheiros florestais, para florestais, alunos, profissionais, alunos da área de zoologia, biologia, que trata insetos. O livro trata da avaliação institucional, e vem trazer um recorte da questão da qualidade do ensino superior, tanto no Brasil, Portugal, Argentina, Uruguai e Angola. Qual a importância para ti de estar lançando o teu livro aqui na Feira do Livro? É primordial em função de que nós há mais de 18 anos viemos desenvolvendo na nossa universidade grupos de pesquisa, discutindo esse tema. E no momento que todo mundo está discutindo essas questões, e que elas são relevantes para fazer as mudanças que são necessárias em torno do ensino superior, para nós ela se torna importante, inclusive a continuidade desses estudos, em função da gente alavancar em termos de universidade a questão da avaliação institucional, que começa a ser então discutida na nossa universidade. Então lançar essa obra pela nossa universidade, quando há carência desse tema, praticamente todas as editoras, para nós não tem preço realmente. O estande da editora da universidade segue até o dia 11 de maio, o último dia que é da Feira do Livro. E até lá é possível encontrar no estande todos os livros publicados pela editora, além de muitos vendidos na livraria da universidade. São livros técnicos, elaborados a partir de produção científica de professores e alunos. E também se encontram obras de literatura infantis de caráter educacional. Todas as compras realizadas na banca têm desconto de 10% ou 20%, dependendo do título. Além disso, existe o balcão de saldos com livros de R$ 5 ou R$ 15. Bem barato, né? Bom, o Jornal da FcM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho